Olá amigo, olá amiga, você que me acompanha nas redes sociais, eu sou Roberto Carlos, médico hematologista, vou trazer mais um vídeo para você sobre a série de doenças do sangue. Tenho uma dúvida que é muito frequente no consultório, talvez seja a sua dúvida. As pessoas me perguntam, olha, doutor Roberto, anemia pode virar leucemia? Anemia é uma doença grave? Anemia pode levar a morte? Bom, para essas perguntas, primeiramente eu tenho que te dizer o seguinte, anemia não vira leucemia, então se você tem algum tipo de anemia, isso não quer dizer que vai virar leucemia, não vira, mas existe anemia na verdade, é um sinal sintoma, ou seja, anemia é você sente, é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam essa doença que chama anemia. anemia. Então, mas a anemia ela pode, ou seja, ficar profunda e se ela for uma anemia profunda, ela também pode diminuir tanto a sua oxigenação no sangue e se você tiver outra comorbidade, por exemplo, se você tiver uma doença cardíaca, um problema no coração ou angina, a anemia pode piorar muito o seu problema de coração e aumentar bastante a falta de ar. Então, anemia não vira leucemia, anemia profunda pode, assim, levar a morte se tiver relacionado a outras comorbidades. E como que eu faço para identificar a anemia? Bom, anemia, eu já tenho dito nos outros vídeos, é através dos exames, hemograma, plaquetas e também através do exame de sangue de ST e ferritina. E o que que é a leucemia então, já que anemia não vira leucemia? Bom, a leucemia já é uma outra coisa, a leucemia, ela é um distúrbio clonal, ela é uma doença maligna e ela também envolve os glóbulos brancos e envolve também as plaquetas. Então, não confunda, não confunda, anemia não tem nada a ver com leucemia, mas todas essas duas doenças precisam de tratamento. Um abraço para você, se gostou desse vídeo, entre nas nossas redes redes sociais e também compartilhe com seus amigos. Até mais.